Hello, my friend! Names e nem mocha. Você aprende agora em um minuto. Na aula passada, nós já aprendemos o what's. Qual é? E aí a resposta é it's é alguma coisa. E eu já começo te perguntando what's your name? Você pode me dizer it's e aí diz o seu nome. Também pode usar my name is no problem, mas o it's é mais usado. Nós temos três names. Three names we have. First name, middle name, and last name. I am Felipe Marques Dib. Felipe, first. Marques, middle. Dib, last name. Nickname é o apelido. Now I ask you, what's your last name? What's your favorite name? Comment here. Thank you very much. I'm Felipe Dib. See you next class.